Olá amigo produtor, eu sou José Carlos Ribeiro, mais uma vez eu venho aqui para um bate-papo saudável e evidentemente levar algumas dicas aí para a sua propriedade. Muitos produtores no Brasil todo me perguntam justamente como manter a produtividade leiteira no período de seca. Haja visto que o gado de leite é o que mais sofre com esse período. O leite é formado por 88% de água e evidentemente o animal precisa de um consumo uniforme de ração. Eu vou dar uma dica hoje para você amigo pecuarista, para que você mantenha a produtividade leiteira dos seus animais também durante a seca. Se tiver sobrando em torno de 10 a 15% de ração no coxo dos seus animais, está correta a quantidade de ração que você está servindo para o gado. Mais do que isso o produtor está desperdiçando a ração e menos é necessário que você aumente o volumoso que você serve aos animais nesse período de seca. A minha dica é justamente um número para que você não se perca na mistura da ração para o gado de leite. A produtividade leiteira do seu animal tem que estar ligada à nutrição dele. Então para cada 3 a 5 litros de leite que o seu animal produzir, faça a mistura de 1 kg de ração. Se o seu animal, por exemplo, produzir 10 litros de leite por dia, sirva 3 kg de ração para esse animal. É uma dose individual, você pode fazer em todos os seus animais essa dosagem que você vai ter uma produtividade excelente no período de seca. É uma dica simples, você pode fazer em sua propriedade que vai lhe dar um resultado muito bom. Quero agradecer a audiência em nossos vídeos, muito obrigado pelas dúvidas que vocês têm enviado, pelos temas. Nós vamos compartilhar com produtores no Brasil todo. Obrigado pela audiência e sucesso em sua propriedade.